A Europa no Minuto. Europa Direto dos Açores. A Comissão Europeia publicou uma proposta de recomendação do Conselho sobre a aprendizagem para a sustentabilidade ambiental. O objetivo é ajudar os Estados-membros a dotar os alunos de conhecimentos e competências em matéria de sustentabilidade, alterações climáticas e ambiente. Um novo quadro europeu de competências para o desenvolvimento sustentável, publicado pelo Centro Comum de Investigação, identifica as competências necessárias para a transição ecológica, incluindo o espírito crítico e de iniciativa, o respeito pela natureza e a compreensão do impacto das ações e decisões quotidianas no ambiente e no clima mundial. A proposta convida os Estados a proporcionarem aos aprendentes de todas as idades o acesso a uma educação e formação inclusivas e de elevada qualidade nestas matérias. Apela igualmente à mobilização de fundos nacionais e europeus para investir em infraestruturas, formação, instrumentos e recursos e sustentáveis a fim de aumentar a resiliência e a preparação da educação e da formação para a transição ecológica.